A vacinação obrigatória. Esta deve ser medida extrema apenas para a situação grave e cientificamente justificada e esgotada todas as formas menos gravosas de intervenção sanitária. Deve-se assegurar também ao cidadão o direito de não se submeter obrigatoriamente a nenhuma vacina que tenha sido concebida por processos inéditos e nunca aplicados em massa. Não é totalmente infundado o receio de algumas pessoas quanto aos eventuais efeitos que esses imunizantes podem ter. A instituição de obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 é possível pela União ou pelos Estados, mediante oitiva prévia da União, Ministério da Saúde, com base em evidências epidemiológicas devidamente apuradas, como última medida para o combate à disseminação dessa moléstia, após campanha de vacinação voluntária e esgotamento de todas as formas menos gravosas de intervenção sanitária. Beijo.